Vamos agora à questão número 6. Considere uma máquina térmica que opera com um ciclo termodinâmico composto de quatro etapas. Uma expansão isotérmica à temperatura TQ, saindo do volume V0 até o volume VF, um resfriamento isocórico de TQ até TF, uma compressão isotérmica à temperatura TF até V0 e um aquecimento isocórico de TF até TQ. A máquina inicialmente é preparada para operar com ar atmosférico como fluido de trabalho. Sobre esse sistema são feitas as seguintes afirmações. Então, antes da gente partir aqui para a resolução da questão, vamos desenhar o gráfico P por V para que a gente possa identificar que tipo de máquina é essa e como que a gente vai trabalhar. Então, está aqui P por V e aí nós temos duas partes que são a fonte quente e a fonte fria Então, vou desenhar duas isotermas aqui. E aí, por essas isotermas, a gente também faz duas transformações isocóricas. Aqui e aqui. Então, aqui está a nossa máquina. A, B, isotérmica à temperatura TQ. B, C, isocórica até a temperatura TF. C, D, isotérmica de volta para a temperatura V0. Agora, o que a gente vai fazer é calcular o rendimento dessa máquina térmica. Para você que já conhece, essa daqui é uma máquina de Stirling. E a máquina de Stirling tem uma formulinha pronta, bem feia, que você não precisa decorar. Então, vamos ver aqui como é que a gente calcula o rendimento. Vamos lá. O que é rendimento? É trabalho sobre o Q da quente. O trabalho são nas duas transformações isotérmicas. Então, vai ser o trabalho de AB mais o trabalho de CD. Fala, professor, CD não é negativo? É, mas já vai aparecer o sinal aqui. E o Q da quente são o trabalho de DA mais o trabalho de AB. Nesse caso, o trabalho de AB é igual ao calor de AB, né? Porque, como é isotérmica, o trabalho é igual ao Q. Mas vamos lá por partes. Então, QAB é igual a WAB, que vale NRT LN de V final sobre V inicial. E essa razão a gente chama de Rzinho. Ele fala até aí na primeira linha das perguntas. Agora, vamos calcular o trabalho de CD, que é a mesma coisa, né? Então, QCD, também é o trabalho CD, que é NRT LN de V final sobre V inicial. Aí, percebam que isso daqui dá LN. O inverso desse, né? E aí, quando você inverte os logaritmanos, é só trocar o sinal. Então, fica menos NRTF LN de R. Obviamente, tinha que dar negativo, né? Por conta de perder energia. Tem aqui de vermelho para ficar tudo igual. Agora, vamos calcular o QDA, que é o único que faltou, né? Para a gente fazer a conta. Como é uma transformação isocórica, é NCV ΔT. Pronto. Agora, nós temos tudo para poder calcular o rendimento da nossa máquina térmica. Então, rendimento, vai ficar o trabalho, que eu já vou botar o NR em evidência. Aí, vai sobrar TQ menos TF LN de Rzinho. E, embaixo, vai ficar o QDA, que é NCV ΔT, mais o QAB, que é NRTQ LN de Rzinho. Então, está aqui o resultado. E eu já vou cortar o N para facilitar. Pessoal, para a gente ler as alternativas, fica mais fácil se nós passarmos esse numerador aqui para baixo. Porque aí, acho que fica mais fácil da gente comparar. Então, o rendimento vai ficar assim agora. Olha, embaixo, vai ficar o TQ sobre TF vai cortar. Aqui, TQ menos TF, né? Vai ficar CV sobre R. LN sobre LN de Rzinho. Mais TQ sobre TQ menos TF. Já, já você vai entender por que eu coloquei assim. E aí, todo o resto, né? Simplificou. Bom, na primeira afirmativa, ele pergunta o seguinte. O que acontece quando a gente aumenta a razão do VF sobre V₀? Ou seja, se nós aumentarmos o LN de R, o que acontece? Bom, se eu aumento o LN, essa fração daqui, ela diminui. Se eu diminuo a fração, o resultado final... Se eu diminuo, desculpa, o denominador, o resultado final aumenta. Aumenta. Então, aumenta o rendimento? Com certeza. Por isso que eu passei para baixo, entendeu? Aqui, ficava difícil comparar, porque eu estou aumentando tanto o numerador quanto o denominador. Quem é que ganha? Tá? Então, acho que olhar assim por baixo vai ficar melhor, porque aí só tem um termo variando. Segunda afirmativa, se o fluido fosse substituído por um gás nobre. Então, vamos lá, qual é a diferença? Quando a gente está com ar atmosférico, o CV do ar atmosférico é um gás diatômico. Então, é 5 meios de R. Quando a gente está com o gás hélio, por exemplo, que é um gás nobre, esse cara é monoatômico, então é 3 meios de R. Então, percebam que daqui para cá, eu diminuí essa razão CV sobre R. Então, se eu diminuir essa razão CV sobre R, então, o rendimento da máquina vai aumentar. Olha só que sorte, é a mesma coisa. E na terceira, pessoal, não tem como fugir, não. É substituir os valores. Então, vou pegar essa fórmula daqui e colocar o TQ igual a 900 Kelvin, o TF igual a 300 Kelvin, e o Rzinho igual a 10. E vamos usar, como a gente já falou, o CV igual a 5 meios de R. Então, essa fração aqui, isso aqui, vai dar 5 meios. Então, o rendimento vai ficar 1 sobre 5 sobre 2 LN de 10, mais TQ sobre TQ menos TF. Já estou adiantando a conta aqui. Tá bom? Pessoal, o LN de 10, ele dá lá na folha de rosto, vale aproximadamente 2,3. Então, essa conta você teria que fazer, eu vou adiantar aqui um pouquinho, né, para facilitar o vídeo. Eu encontrei 39% aproximadamente, que é menor que 50%. Ele fala que seria maior. Então, essa também é falsa. Também não, né? Essa é falsa. Tá bom? e aí nós ficamos como resposta, a letra é apenas a 3 é incorreta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí E aí